Graças a Deus, eu quero cumprimentar a amada igreja com a paz do Senhor. Para mim, nessa noite, é motivo de grande alegria de poder estar aqui, simplesmente para agradecer a Deus por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, nesse ano de 2015. Eu quero contar um testemunho para a igreja, que a palavra do Senhor fala assim, que sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que quando nós aproximamos de Deus, que nós temos fé. Eu tinha o desejo de reformar a minha casa, mas sempre eu achava impossível. Para mim, ver a minha condição e a condição do Duca, eu achava que eu não dava conta. Mas quando Deus fala, Deus cumpre. E o Senhor foi tão fiel na minha vida, que sempre o Senhor usava vaso, prometia que ia me entregar uma vitória. Só que eu sempre pensava, o que eu peço é impossível. Mas Deus, Ele foi fiel, porque Deus colocou no coração de três irmãos meus, da Roselma, do irmão Maurício e do Ronismar, para me abençoar. Isso é motivo de eu só agradecer a Deus nessa noite, por tudo que Ele tem feito. E também porque Deus tem cuidado assim do Duca. Por mais que Ele tenha passado momentos difíceis de doença, mas o Senhor sempre tem cuidado. Essa noite mesmo, Ele passou muito mal. Eu acho que se não fosse as orações ontem ali dos irmãos na igreja do Campos Verde, eu acho que o Senhor tinha acolhido ele, que hoje Ele nem aguentou estar aqui. Então eu vejo a mão de Deus abençoando a minha família e a minha vida. Então é igual o pastor Heron disse aqui esses dias, se você quer receber bênção, você planta, porque se você não plantar, você não vai colher. Deus abençoa.